Você já deve ter pensado qual é a diferença entre raio-relâmpago e trovão. Embora todos estes termos estejam relacionados ao mesmo fenômeno atmosférico, cada um revela uma dinâmica diferente, portanto possui características únicas. O relâmpago e o trovão existem como consequências do raio, que nada mais é do que a liberação de uma grande descarga de energia na atmosfera. Ela produz luz e também um forte estrondo, e tudo começa a partir do encontro de cargas positivas e negativas presentes nas nuvens. A maioria dos raios se forma a partir do atrito entre minúsculas partículas de gelo e de água suspensas nas nuvens. Graças à constante ação dos ventos, tais partículas colidem umas com as outras e adquirem diferentes cargas elétricas, algumas positivas e outras negativas. Enquanto a diferença entre estas cargas não é grande, o ar funciona como um isolante entre as nuvens e solo. No entanto, quando há uma grande diferença de cargas, o ar não é mais capaz de conter esse potencial energético e, de alguma forma, precisa liberá-lo. Em exumo, raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera, entre regiões eletricamente carregadas, e pode dar-se tanto no interior de uma nuvem ou entre nuvem e terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, intensa emissão de radiação eletromagnética também visível, e do trovão, estrondo.